Olá pessoal, mais um vídeo aí pra vocês. Esse vídeo é um LG. O LG ele tá com a ventilação muito fraca. Vou desmontar ele aqui e mostrar como é que tira o capacitor pra colocar um outro novo. Aqui ó, tem um parafuso. Aqui tem um parafuso, aqui tem outro e aqui tem outro. Pra tirar aqui a saleta, só puxar aqui ó. Puxou. Pronto, aqui ó. Puxou aqui. Prontinho. Pronto, aqui. O capacitor fica aqui atrás. Vou tirar essa peça aqui. Tem um parafuso. Ó, solta aquele parafuso ali embaixo. Vindo ali. Tira ele. Aqui ó, só puxar ele. Aqui tá o capacitor. Isso aqui. Aqui. Pronto, eu estou colocando outro aqui, outro capacitor no lugar, vou ligar o aparelho para a gente ver, pronto, vou ligar ele aqui agora. Vou testar ele para ver. Agora ele já está ventilando bem forte. Pronto pessoal, o vídeo foi esse aí, trocando o capacitor do motor ventilador do Split LG. Vou deixar o modelo desse aparelho na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, dê um gostei, se inscreva no canal para ajudar e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que na medida do possível a gente está respondendo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.